Não é segredo para ninguém que a fama dos ninjas é de uma turma barra pesada. A prova disso é que até o próprio governo japonês já contratou seus serviços. Quer ficar por dentro dessa história? Então fica nesse vídeo. Hoje em dia falar de ninja é uma coisa pop. A quantidade de produtos lançados com esse tema é imensa. Mas será que há muita diferença da ficção para a realidade? É isso que nós vamos ver. Os ninjas também eram conhecidos como Shinobi. Que significa aquele que se esconde. Surgiram no século XII na era Kamakura. No início eram apenas espiões. Podendo se passar por pessoas das mais variadas profissões. Como fazendeiros, monges e entre outros. Mas as suas atribuições com o tempo aumentaram. O Japão vivia o Shogunato. Um regime feudal onde o imperador tinha poderes limitados. E o Japão era governado de fato pelo Shogun. Uma espécie de general que tinha a lealdade dos Damiôs, senhores de terras feudais. Mas por volta do século XIV, mesmo o Shogun começou a perder o seu poder. Até que em 1464, as coisas ficaram difíceis, porque o Shogun não tinha um herdeiro claro. E aí as coisas mergulharam de vez no caos. Pois os senhores feudais, para aumentar o seu poder e domínio, mergulharam o Japão numa extensa guerra civil, lutando um contra o outro e dando início à turbulenta era Sengoku-Jidai. Nesta era, entre os séculos XV e XVI, foi que os ninjas tiveram o maior destaque. Os lords os contratavam para se infiltrar no território inimigo. Aonde os ninjas coletavam formações, invadiam castelos, causavam incêndios, envenenavam poços de águas e até mesmo implantavam bombas. Mas raramente se envolviam em conflitos diretos. E não serviam a um lorde fixo. Os ninjas faziam o que devia ser feito. E então tudo era esquecido. Com o tempo, a segurança dos castelos foram aumentadas. Muitos colocavam, inclusive, samurais para protegê-los. Além, é claro, do uso da tecnologia. Como o castelo Ninsho, por exemplo. Que possui até hoje o piso de Roshinol. Feito de madeira e colocado de forma específica. Para que qualquer pisada fosse capaz de produzir muito barulho. Os ninjas se organizavam em vilas escondidas, que ficavam em meio às montanhas. Essas vilas funcionavam como centros, onde os Damiôs iam para contratar os seus serviços. As duas regiões que mais se destacaram nesse período foram as de Iga e de Koga. Onde o clã dos Iga Ryu e o clã dos Koga Ryu disputavam entre si e caçavam uns aos outros para obter o controle das redes de espionagem. Os ninjas não seguiam o buchidô dos samurais. Eles possuíam o seu próprio código. E seus conhecimentos eram passados de geração para geração. No seu treinamento, incluíam a arte de ocultação, escalada de penhascos e paredes, táticas de sobrevivência na floresta, manuseamento de pólvora, fogo, fumaça e ervas. Tanto para uso medicinal, quanto para envenenamento. Outro ponto interessante é que eles também treinavam sotaques de diversas regiões do Japão para poderem se infiltrar sem despertar qualquer suspeito. Nas artes marciais, eles praticavam o Taijutsu, que engloba uma combinação de judô, jiu-jitsu, aikido, karatê e kung fu. Os ninjas também desenvolveram uma prática chamada de kujikiri, que consistia em criar sinais com as mãos e era praticado tanto para a concentração como também para distrair os inimigos. E um sinal com a mão, que também é muito poderoso, é o seu like. Por isso, deixe o seu like, porque ele tem o poder de aumentar a relevância do canal. Entre as muitas armas que eles utilizavam, estavam os Tetsubishis, os Arigama, Tekokage, Shurikenzi Kunai, Espada Katana e entre outras. Todo esse conjunto de artes usados pelos ninjas ficou conhecido como ninjutsu. Também existiam ninjas mulheres, eram chamadas de kunoichi, e sua principal função era a infiltração, onde podiam se passar por cozinheiras, arrumadeiras, gueixas e dançarinas. O pior momento para os ninjas foi a ascensão de Yoda Nobunaka, no final da era Sengoku, onde, com o final da guerra, se juntou o seu desejo de unificar o Japão e a preocupação dos senhores feudais, pois os ninjas haviam acumulado uma quantidade muito grande de informações, tanto sobre os membros da nobreza, quanto sobre as fraudes do governo. Foi então que, no ano de 1581, as vilas de Ida e de Koga foram destruídas pelo general Oda Nobunaka, o que levou os ninjas a uma redução muito grande. As ilhas, até hoje, são pontos turísticos no Japão, e é um lugar interessante para você visitar, caso você esteja por lá. Logo após Mabunaka morrer, veio a era Aeto, com o Shogunato Tokugawa e Eazo. Esse período trouxe estabilidade para o país, e em 1600, os ninjas foram realocados, e começaram a atuar como uma espécie de polícia secreta do Shogunato Tokugawa. Foi nessa época que surgiu, talvez, o mais famoso ninja, Hattori Hanzo. Era um samurai e já servia à família de Eazo Tokugawa, mas atuou como um ninja muito importante em diversas situações de Tokugawa. Nesse período, os ninjas começaram a escrever sobre suas histórias e habilidades. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aqui embaixo, deixando a sua opinião. E não se esqueça de deixar o like, pois ajuda muito o canal. Se inscreva para você ficar com a gente. Também ative o sininho para você receber todas as notificações. Um grande abraço para você, e a gente se vê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho